Ontem à tarde, eu e o repórter cinematográfico Vinícius Leal fomos até o bairro Interlagos, na rua Eury de Chagas Cruz, para atender a solicitação de alguns moradores que estão reclamando da velocidade alta. Agora, é impressionante porque é uma via que liga a outros bairros aqui de Três Lagoas, mas é uma vila que corta um bairro, tem crianças, tem comércio e o pessoal aí da motocicleta, do rã-tã-tã-tã-tã-tã-tã e do carro, ó, tem chegado a chinela mesmo, acelerado. Confira a reportagem. Alta velocidade e desrespeito às leis de trânsito. Essas são as reclamações dos moradores na rua Eury de Chagas Cruz, no bairro Interlagos. A sinalização informa aos usuários que o limite de velocidade é de 40 km por hora, mas o que esta moradora relata é justamente o contrário do que a lei permite transitar na via. O abuso dos motoristas em alta velocidade. Eles não respeitam nada, não respeitam ninguém, certo? Eles não respeitam o direito das pessoas, dos pedestres e dos animais também. O último redutor de velocidade fica no cruzamento com a Avenida Filinto Miller, na sinalização semafórica. Deste ponto até a Avenida são 300 metros, espaço suficiente para que motoristas e motociclistas ganhem velocidade. E os momentos mais críticos são no início da manhã e no final da tarde. Dona Edneide acompanhou o progresso chegar no bairro Interlagos. Ela lembra de quando a rua Eury de Chagas Cruz era uma calmaria. Com o tráfico intenso, relata os animais que já morreram na via e como é difícil para o pedestre cruzar a rua. Bom, acidente com pessoas não, mas com animais mortos era quase que direto há um tempo atrás, entendeu? Principalmente de manhã cedo. E também porque a gente não pode passar. Eles vêm em alta velocidade, se você for passar, eles não diminuem a velocidade, eles não param. Então, até na Avenida a pessoa para para você passar, aqui não para. Se você ficar às vezes, passa em cima. Mas quem amargou o prejuízo mesmo foi o Rodrigo. Ele conta que o carro estava se acionado desta forma e só ouviu o barulho da batida. O mecânico relata outros crimes de trânsito cometidos na via. Infelizmente, eu não sei te dizer, porque bateu, pegou, virou e ninguém sabe quem foi. Relatos aí, tem até racha que acontece aqui na Euricha Agas Cruz? Praticamente todo dia, racha de carro, racha de moto. Ninguém respeita a via, ninguém respeita. Tanto a via é uma mão única, eles passam para baixo, passam para cima, como se não tivesse respeito, não tem sinalização. E a sinalização está perfeita. Os moradores até já fizeram abaixo assinado, pedindo um redutor de velocidade no quadrilátero. O único quebra-mola existente na região fica em frente da unidade de saúde da família, mas insuficiente para inibir a infração de trânsito naquela região. Bom, ali é quando eles vão virar, né? Que eles viram daqui para lá e vêm de lá para cá, o de baixo. Eles saindo do sinaleiro lá, eles pregam o pé. Eles não respeitam nada. Se você for passar, você morre. Nós estamos reivindicando quebra-mola, faixa de pedestres, sinalização com animais que existem em outros lugares, eu já vi um animal, pedestre passando. Eu acho que isso seria, talvez, educasse um pouco os motoristas.